Se sua router tá parada, você não tá fazendo a coisa certa, tá? Existem coisas que você tem que fazer pra mudar esse jogo. Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins, seja bem-vindo a mais um Papo Descontraído. E hoje eu vou estar falando sobre uma coisa que é bem frustrante, tá? Você compra uma máquina router CNC, você já sabe programar e você não vende, tá? E você acaba deixando sua máquina parada, sua máquina de lado, tá? Galera, primeiro princípio que a gente tem que ter em mente, tá? A máquina não pode ficar parada, não é que não pode porque tem que estar fabricando alguma coisa. É assim, ó, você tem que estar em movimento, tá? Você tem que estar fabricando. Kleber, mas eu fiz e não vendi. Meu, faz e vende sem lucro, faz e vende barato, faz e vende de graça. Vende de graça, né? Doa. Galera, você tem que estar sempre mexendo na sua máquina, fazendo novos produtos, tá? Porque assim, ó, quando a gente monta uma empresa de router CNC, a grande maioria das pessoas já tem uma ideia de algum produto que a pessoa já quer fabricar. Mas nem sempre esse produto que a gente tem em mente é o produto que vai dar dinheiro, tá? A gente tem que estar fazendo, por exemplo, eu quero montar uma empresa, eu idealizei uma empresa sobre tábua de corte, tá? Sobre tábua de carne, petisqueira, sei lá, nessa linha de segmento. As vezes, quando eu montar o meu negócio, eu vou perceber que realmente isso não vende, ou isso não é meu perfil, ou eu não consigo atingir esse público. Só que quando a gente cria o anúncio pra vender, as pessoas vão perguntar, ah, mas você faz também sapateira, por exemplo? Aí você fala assim, ah, não faço, mas eu posso fazer. Então, as próprias pessoas, seus próprios clientes vão pedir o que eles querem que você faça. Isso é natural, tá? Os meus maiores, os produtos campeões que eu tenho de vendas, eles foram sugeridos através de alguns clientes. E aí é legal porque, assim, um cliente te pede uma coisa que você não é acostumado a fazer, não tem um hábito de fazer. Por exemplo, vou usar o exemplo que eu já estava dando. Você faz tava de carne e o cara pediu pra você sapateira. Aí você começa a fazer sapateira. Aí você fez uma sapateira. Aí você vai, tira a foto e anuncia também a sapateira. Aí você vê que o negócio de sapateira vira muito. E aí vai, você entra num nicho totalmente diferente do que você esperava. E os melhores produtos, tá? As pessoas que vendem mais, que são produtos que foram propostos por cliente, tá? Eu tenho um anúncio no Mercado Livre que eu acho até engraçado. Foi um produto que um cliente me pediu. Eu não fabricava, tá? Ele falou, meu, faz essa peça, essa parte do produto pra mim, né? Porque eu já tenho os outros componentes. E eu fiz esse produto, tirei foto, né? E anunciei. Hoje esse anúncio, ele tem mais de 500 vendas. E só esse anúncio, eu tenho vários anúncios do mesmo produto, tá? Só esse anúncio, um anúncio já me gerou mais de 100 mil reais de faturamento, de vendas, galera. Você vê que é um produto que eu nem tinha intenção de vender, que um cliente me propôs. E eu falei, pô, legal, vou tirar foto e vender. E foi lindo, galera. A maioria dos meus produtos, eu falei pra vocês já no começo, tá? Quando eu entrei no setor de rota e CNC, eu ia fazer engradado de cerveja. Eu até mostrei em outras fotos pra vocês, né? Aquele engradadinho pra você pôr garrafa de vidro. E eu não faço mais hoje, tá? Porque meu negócio foi mudando. Eu nunca pensei em fazer tábua de corte, tábua de time. Comecei a fazer tábua de time, parei também. Mas nunca foi o meu propósito. Só que o que me dá grana, o que eu tive tesão depois de fazer, foi isso, galera. Porque vender dá um tesão, dá uma motivação. Eu mesmo vendi a primeira pecinha. Vocês ficaram sabendo, né? Vocês viram no vídeo que eu comprei uma impressora de 3D, né? De resina. Eu fiz a primeira venda de um produto de 3D, né? De resina. Ontem. E fiquei super contente. Eu tive várias vendas no mercado livre. Só que aquela venda foi muito significativa pra mim. Igual a minha primeira venda no mercado livre. Meu, é uma sensação de tá fazendo a coisa certa, tá? Então, por enquanto você não vendeu nada. Ainda você tá meio cabisbaixo. Mas, galera, vai anunciando. Vai fazendo um monte de produto. Sua máquina tá parada. Pega uma sobra de madeira. Faz um produto diferente. Faz um porta-chave. Faz um, sei lá, meu. Um bichinho, um enfeite de parede. Um quadro. Qualquer coisa. Faz e anuncia, tá? Quando você começar a vender, você vai percebendo o que seu público quer. E uma venda vai te gerar motivação pra você continuar. Não deixa a sua máquina parada. Eu fico muito triste, realmente. De coração mesmo. Quando eu vejo alguém falando que tem uma máquina. Máquinas grandes. Parada, meu. O cara falou que uma máquina é de 2x3. Ou 2x3 ou 3x5, tá? Parada. Cara, uma máquina dessas deve custar na faixa de... Acima de 40 mil reais. Ela custa com certeza. Meu, 40 mil reais parado. Velho, olha o potencial desperdiçado. Eu falei pra vocês já. Eu tenho uma máquina aqui de 10 mil reais que eu comprei numa empresa parceira nossa. Vou deixar até o link deles aqui na descrição. Eu paguei 10 mil reais. Essa máquina gera pra mim, de lucro, mais de 10 mil por mês. Só essa máquina pequenininha. Tipo, não faz sentido você ter uma máquina de 40 mil reais e você não ganha nada. É tipo, não é que eu vou falar que é burrice, tá? Porque, assim, isso acontece. Só que, assim, você tem que ter esse negócio de movimento. Você tem que estar no mercado. Você tem que estar nadando. Tem o negócio de emprego, né? Que todo mundo... Algumas pessoas falam e eu acho que é muito real, tá? É muito mais fácil arrumar um emprego quando você já tá empregado. Porque, assim, você já tá andando, tá? É uma coisa de inércia. Quem tá em movimento tende a continuar andando. Quem tá parado, porra, é difícil pra caramba, né? Você tá cansadão num dia, aí você descansa no outro dia e você dorme pra caramba. Aí no outro dia parece que você acorda mais cansado. Agora, quando você tá praticando atividade física, tá se exercitando, parece que as coisas vão acontecendo mais. Você tem pouco tempo pra dormir, você tem que acordar cedo pra ir pra academia, mas você tem motivação, você tem ânimo. E é assim nas vendas, tá? Galera, fabrica produto, tá? Fabrica o que você quiser, tá? É, claro, como eu falei, você vai ter uma coisa na sua cabeça, tá? É, ah, eu quero montar minha empresa pra fazer tal coisa, mas não fica com aquela mente fechada. Vai fazendo outras coisas. Tem muitos produtos que eu fui apaixonado durante muito tempo por fabricar. Esses produtos tão lá parados dentro da minha casa porque realmente não vende, não tem saída. É uma coisa que eu gosto, mas o público não gosta. Eu me dediquei, tipo, nenhum produto específico é uma bagulha bichinha. Meu, foram meses planejando, projetando, fazendo vários protótipos. Quando ficou pronto, o bagulho simplesmente não vende, tá? O preço que eu queria vender, que me custou, o trabalho, que tudo tem que levar em consideração, não vende. E tá tudo bem, entendeu? As coisas acontecem. O que me dá mais grana hoje é uma coisa que eu nunca esperei vender e que eu tô vendendo pra caramba. Galera, uma coisa muito importante é a gente investir em conhecimento, tá? Às vezes o conhecimento é um limitante na nossa empresa. Por exemplo, eu tô fazendo um curso agora de quarto eixo de CNC, tá? De Roto e CNC. O quarto eixo é aquele eixo rotativo, né? Tem os três eixos e mais aquele eixo rotativo. Eu tô fazendo um curso sobre isso, porque é uma coisa que eu não domino. E quando você aprende algo novo, o seu leque de possibilidades de fabricação aumenta pra caramba, né? Eu já falei pra vocês, eu indico pra caramba um curso de Roto e CNC, tá? De programação. A programação, ela é fundamental, né? Na criação de projetos. Então, se você domina a ferramenta que você vai programar a sua máquina, você tem tudo, tá? Você consegue ir além do que todo mundo tá fabricando, tá? Você consegue fabricar coisas diferentes, pensar em encaixes diferentes, em modelos de produtos diferentes, projetos mais complexos, você consegue fazer com mais facilidade. E quando você tem conhecimento, literalmente abre a sua mente, tá? O curso tá aqui na descrição, é um curso do básico ao avançado do Aspire, tá? Que é o software mais atualizado que tem hoje no mercado de Roto e CNC. Então, esteja em movimento. Galera, tá sem ideia pra criar? Tá com bloqueio criativo? Entra no Mercado Livre, tá? Eu vou usar o exemplo da madeira agora, tá? Você trabalha com madeira. Entra no Mercado Livre e escreve madeira, tá? Vê o que o pessoal tá fabricando com madeira. Porque você tem uma Roto e trabalha com madeira, você pode fazer. Ou plástico, ou acrílico, sei lá. Pega o seu nicho e coloca lá no Mercado Livre, tá? Vê o que tá vendendo. Começa a vender, tá? Eu já dei a dica do Mercado Livre pra vocês em outro vídeo. Quer vender? Quer começar a vender no Mercado Livre? Vende barato. Vende barato pra você começar a ranquear o seu anúncio, tá? O cara tá vendendo por R$10, vende por R$1. Toma prejuízo no começo. Ou vende pra empatar, tá? Só pro negócio girar. Pra maquininha começar a girar. Pro algoritmo do Mercado Livre começar a entender que você é um bom vendedor. Que você vai ter reputação. Que você vai entregar o produto no prazo. E começa... Tenha ideias, tá? Que tem no Mercado Livre. O que tá vendendo no Mercado Livre? Se tem muitas vendas, as pessoas estão consumindo, tá? Então, tem demanda. Então, você pode entrar pra fabricar aquele produto, tá? Virar um concorrente do melhor vendedor. Porque se... É assim, tem mercado pra todo mundo. Às vezes a gente acha que só porque uma empresa é grande, o cara é... Sei lá, Mercado Platinum, agora é o exemplo do Mercado Livre. O cara tem muitas vendas. O cara faz mais de 100 vendas por dia de um produto. Você acha que não tem mercado pra você. Mas tem, galera. Se o cara tá vendendo bastante, tem uma demanda gigante, tá? E tem gente que não vai achar o cara e vai achar você. É sempre assim que funciona, tá? Você pode ver. Sei lá, procura qualquer anúncio de uma coisa que você se interesse. Tem um cara que vende pra caramba e um cara que vende pouco. Mas esse cara que vende pouco, ainda vende, tá? Às vezes o grupo vender pouco já soltenta você, sua família, sua empresa, ou você, ou dá aquela grana pra pagar o aluguel. Vender pouco, galera, é melhor que não vender nada. E se você tem uma máquina parada, você tá desperdiçando um puta potencial de fabricação. Eu falo isso, eu sou suspeito pra falar, né? Porque a Holter CNC, né? O mercado em si de CNC, CNC Holter, CNC Laser, mudou minha vida, tá? Mudou realmente a minha vida. Eu saí daquela faixa de salário mínimos, né? Perto ali do salário mínimo, pra uma faixa muito distante, tá? Então, mudou a minha vida e eu quero que mude mais vidas, tá? Eu quero, tipo, te instruir, tá? Te dar força ou mostrar o portado das câmeras, os bastidores de uma empresa, como funciona, os perrengues que você vai ter. E também ajudar, né? Nas dificuldades que eu puder dar um conselho, sei lá, falar uma... Às vezes a gente tem um insight, né? Um insight, né? De alguém que fez um negócio, que deu certo e a gente, pô, era só isso que faltava. É só uma mentalidade diferente, tá? É muito mais fácil eu falar estando na posição que eu tô, tá? Eu tenho uma empresa estruturada, tenho várias máquinas. Agora, quando eu dou conselho pra alguém que tá começando, às vezes eu dou conselho também de coisas que eu não fiz, tá? É uma coisa bem legal isso aí de falar sobre isso. Quando eu falo uma coisa que eu não fiz, é porque quando eu tô de cima olhando, você vê o caminho que você poderia ter percorrido, tá? Vou imaginar que a gente tá subindo uma montanha e eu tô aqui em cima. Não é que eu sou o melhor, tá? Mas eu tenho uma empresa já estabilizada. Mas eu cheguei num ponto mais alto do que quem tá lá embaixo. Eu consigo de cima ver o trajeto que eu fiz e ver o trajeto mais rápido, tá? Não é só porque eu vim por aqui e eu vou falar, vem todo mundo por aqui. Se tem o mais rápido, galera, eu vou falar pra vocês o mais rápido. É igual o progredo do curso, tá? Eu comprei minha máquina sem saber absolutamente nada de programação. Eu esperei minha máquina chegar pra começar a aprender. Então eu tive um tempo de aprendizado com a máquina parada. Não faz isso, galera. Faz primeiro um curso, curso básico, tá? Do básico ao avançado lá de Aspire. Link na descrição pra quem tem interesse em fazer o curso. Faz o curso primeiro, domina a ferramenta. Quando você sabe mexer nesse programa, de programa Router, você consegue fazer várias simulações. Então você vai, faz um teste. Ah, eu queria fazer uma tábua de time ou eu queria fazer uma petisqueira. Você vai, faz o projeto e dá um simular. Ele simula como se estivesse a máquina fazendo, galera. Você vê seus erros, seu aprendizado, se tá indo certo, se tá indo errado. Quanto tempo vai demorar pra fazer a usinagem. Quantas passadas vai dar. Galera, é muito legal você ter o conhecimento antes de você comprar o seu equipamento. Se não, vai acontecer o que eu falei. Você vai ter equipamento de 10, 20, 30 mil reais parado, tá? Porque às vezes você não sabia o básico de programação. Ou você entrou achando que era uma coisa e não é. Ou curso é bacana também por isso, tá? Você fez o curso, você consegue ver e falar assim, pô, realmente não dá pra fazer o que eu quero. Ou realmente dá muito trabalho. Tem gente que vai achar que dá muito trabalho. Programar, pô, deixa o saco, não sei o que. Programar dá trabalho, tá? Você tem que pensar. Quer dizer, projetos complexos, né? Projetos simples, não dá trabalho. Você faz um círculo, faz a tábua redonda. Você faz um círculo, manda cortar. Dois minutos você programa isso, tá? Agora coisas mais complexas, coisas que tem encaixe. Isso é mais complicado. Mas programação, é, router CNC tem um lado muito bom, tá? Que você fazendo um projeto certinho, correto, você faz uma vez só. Depois você só, é tipo uma impressora. Você põe o pendrive lá e vai só, ó. Imprimir, imprimir, imprimir. Põe chapa, imprimir, põe chapa, imprimir. É uma coisa rápida, tá? Vai te demandar um pouco de tempo na hora do projeto, mas depois na hora da fabricação é muito rápido, é muito escalável, tá? Você consegue fazer muitas unidades de uma vez e de uma forma muito rápida. E o ponto principal, né? Ter repetibilidade, repetibilidade. É, você conseguir repetir aquele projeto várias vezes igual, né? Uma precisão muito, muito, muito alta, tá? Você fez um círculo de 3 centímetros, vírgula 17. Dos próximos vai sair 17, 18, 19, mas muito perto. Olhando, né? Você não vê diferença alguma. Beleza, galera? Era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito, tá? Não deixa a sua router sendo separada. Põe ela pra funcionar, põe pra cortar alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like, pô. Ajuda pra caramba o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Eu tô vendo que muita gente assiste os vídeos, curte o conteúdo, mas não se inscreve. Não custa nada pra você, só clica lá no botãozinho, beleza? A gente se vê na próxima. Até mais.